Grava aí bem, tá? Grava bem o nome dele DJ Gordinho da BF O moleque é bravo No inferninho a navia se solta, a navia safada Ela senta cachonta, vai Prende a piroca todinha a navia safada Tu vê se não solta No inferninho a navia se solta, a navia safada Ela senta cachenta 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 cachonta Ela chama o primeiro round, claro que eu não sou trouxa, então vem de boca, vem de boca, então vem de boca, vem de boca No barraco do inferninho tu gozou, foi na minha rola, então vem de boca, vem de boca, vem de boca Vem de boca, vem de boca, vem de boca No barraco do inferninho tu gozou, foi na minha rola, então vem de boca, vem de boca Ela tá muito louca, tá tipo com a roupa, ela se sente à vontade, no baile do inferninho ela chama os menor por abate Vem novinha fazendo macete, cima do porrete tu vai contraindo Tô te botando na onda do lance, tu rebate fumando fininho Tu conhece o mau caminho, pois eu vou te apresentar Esse é o baile do inferninho, esse é o baile do inferninho, esse é o baile do inferninho Pois eu vou te apresentar, esse é o baile do inferninho Tu conhece o mau caminho, tu conhece o mau caminho Pois eu vou te apresentar, esse é o baile do inferninho Grava aí bem, tá? Grava bem o nome dele DJ Gordinho da BF O moleque é barro É mijapurata É mijapurata É mijapurata É mijapurata Obrigado.